Nessa edição, vamos tratar também da fase atual da Guerra de Gaza, agora dividida em duas pela ofensiva militar israelense, e das últimas brigas políticas, ou articulações que vocês preferirem, em torno da reforma tributária. Antes, meu boa noite aos participantes da nossa roda, começando por Daniel Hittner, em Brasília, prosseguindo o professor Gunter Hutzit, da SPM e da Universidade da FAB. Obrigado, Gunter. Lorival, meu boa noite, igualmente ao Caio. Nós temos, para tratar do assunto Gaza, uma informação recente que o meu colega Márcio Gomes há pouco trouxe no Prime. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, numa entrevista à emissora americana, a Rede Aberta e a IBC, admitiu a possibilidade de pausas táticas, o que significaria até aqui um certo avanço nas negociações para o que alguns querem que seja um cessar-fogo, Israel nega, outros que sejam algum tipo de suspensão das hostilidades, ainda que por horas, para permitir a ajuda humanitária que Israel considera, na verdade, ajudaria o Hamas a resistir aos ataques. Vamos ao noticiário e logo depois para a análise. Confira. Num raro anúncio, os Estados Unidos disseram que um submarino de mísseis guiados chegou ao Oriente Médio. A publicação foi vista como um recado claro para aliados do Hamas não se envolverem na guerra. Entre eles, o Hezbollah, apoiado pelo Irã, e que teve alvos atingidos por caças israelenses no Líbano nesta segunda, de acordo com a Força Aérea. Foi uma resposta a uma série de foguetes lançados em cidades ao norte de Israel. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, percoe a região com o objetivo de acalmar as tensões. Nesta segunda, se encontrou com representantes do governo turco sob protestos de manifestantes. De acordo com a Casa Branca, o presidente Joe Biden ligou, também nesta segunda, para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Discutiram a possibilidade de uma pausa tática na guerra. Os dois teriam prometido retomar a conversa nos próximos dias. Por enquanto, Netanyahu se esforça em justificar a contra-ofensiva. No encontro com 80 embaixadores estrangeiros, afirmou que Israel está numa guerra global contra o que chamou de eixo do terror. As forças de defesa israelenses afirmam que cercaram a cidade de Gaza e que dividiram um enclave entre o norte e o sul, com as duas partes completamente desconectadas. Os palestinos se deslocam cada vez mais para o sul. A rota de fuga pela fronteira com o Egito, na cidade de Rafah, foi reaberta nesta segunda. Até agora, mais de duas mil pessoas de várias nacionalidades deixaram Gaza. Mas nenhum brasileiro saiu de lá. A gente está com bastante esperança e vamos ver se no próximo dia a gente consegue sair. O assessor de assuntos internacionais da presidência da República, Celso Amorim, disse à CNN que não pode mais aceitar desculpas para os brasileiros não conseguirem sair de Gaza. A guerra já deixou mais de 10 mil mortos, segundo autoridades palestinas, e à medida que a violência aumenta, cresce a pressão da ONU por um cessar-fogo. Gaza está se tornando um jardim para as crianças e a catástrofe se torna a necessidade de um cessar-fogo humanitário mais urgente com cada hora passada. Puntahut, Cid. Há uma... parece uma sutileza, mas não é. Um cessar-fogo é coisa muito diferente do que foi mencionado pelo primeiro-ministro israelense há pouco, uma pausa tática. De qualquer maneira, a sensação que se tem neste momento é que os americanos estão conseguindo algo em relação aos israelenses, que estão sob forte pressão para suspender de alguma forma, não importa as nuances, as operações militares em curso? Bom, boa noite, William. Boa noite a todos, inclusive aqueles que nos assistem. O que eu percebi é que você teve, esse fim de semana, o Blinken viajando por várias capitais, inclusive Bagdá, no Iraque, para tentar costurar uma saída. É isso que eu vejo que os americanos estão tentando construir, inclusive com a possibilidade de uma ocupação da faixa de Gaza por forças árabes. ou seja, tentando tirar uma possibilidade de Israel ocupar a faixa de Gaza depois dessa guerra. A resposta do Netanyahu foi, mais ou menos, no meu entender, uma tentativa de, ao mesmo tempo, não aceitar essa posição, mas também dar alguma coisa em troca ao governo americano. Então, essa sutileza que você comentou seria nesse sentido, eles estariam dando alguma coisa para os americanos não saírem de mãos vazias de todo esse périco que o Blinken fez no fim de semana. Blinken nem tirou sucesso e Biden telefonou para o Netanyahu em obter dele algum tipo, algum tipo, é difícil definir, de pausa nas operações? Bem, a condição do Netanyahu é a libertação dos 242 reféns que Hamas não vai fazer. Hamas não vai fazer isso a não ser com um grande cessar-fogo, realmente, e não pequenas pausas táticas. E também não vai fazer, se não for mediante a libertação de 6.200 prisioneiros palestinos. Esses reféns, hoje, são muito valiosos, entre aspas, falando de forma crua, não de forma moral, mas de forma tática, falando de política e de questão militar. São um trunfo na mão do Hamas, evidentemente. E na medida em que há essa ofensiva terrestre, eles se tornam mais cruciais ainda para o Hamas. Então, o Hamas não vai libertá-los em troca de pouca coisa. Eles são muito estratégicos para o Hamas. O Netanyahu abriu a possibilidade também de que essas pequenas pausas táticas fossem também para a passagem de ajuda humanitária. Isso já está acontecendo, não é verdade? No sul, ali, estão passando, passaram centenas já de caminhões com ajuda humanitária. Mas a resposta é sim. Quer dizer, acho que pode haver, nesse cálculo político, também algum aceno para os Estados Unidos, e que o Blinken, essa viagem, ele não obteve nada. Ele foi até a Turquia e o Erdogan nem o recebeu. Ele foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores. Normalmente, quando um secretário de Estado americano vai a um país, ele é recebido pelo presidente, apesar disso não ser o protocolo, mas é a questão geopolítica. E, de resto, assim, foi uma viagem muito infrutífera pela Jordânia, Cisjordânia, Ramallah, Iraque, como disse o Gunter e, enfim, Israel também. Mas, com certeza, o Biden está pressionando bastante o Netanyahu. Vamos pegar a questão diplomática agora, trazendo também para o lado do Brasil, começando por você, Caio. Nós vimos na compilação de fatos que nós apresentamos ao público agora, instantes atrás, o Brasil empenhado, continua empenhado em obter algum tipo de palavra que eu vou usar hoje, está difícil de encontrar as palavras dessas coisas, esclarecimento, justificativa, desculpa, promessa. Critério, né? Eles têm falado muito em critérios, né? Em que pé estamos? William, teve um freio de arrumação nos últimos dias no Itamaraty, no governo brasileiro, o Palácio do Planalto também. Hoje, o presidente Lula se reuniu com o chanceler Mauro Vieira, uma reunião pela manhã, justamente para discutir isso também. Eu venho falando aqui que o Brasil foi caindo na real no decorrer dessa guerra, que completa um mês amanhã, né, Lourival? Um mês amanhã, dia 7. Dia 7, vai ser. Se a gente lembrar, no sábado seguinte ao começo da guerra, portanto, no dia 14 de outubro, era a expectativa anunciada, proclamada, tanto pelos diplomatas brasileiros como pelo governo brasileiro, que seria a retirada dos brasileiros, dos 34 brasileiros de Gaza. Isso foi o primeiro prazo. Depois desse prazo, houve, e conforme o portão de Rafá se abriu e não havia brasileiros, foi ocorrendo novos prazos. Depois era sexta-feira, depois era próxima quarta-feira, enfim. Houve um freio de arrumação, porque o Brasil, de fato, caiu na real de que não dá para estabelecer prazos, não dá para várias autoridades, seja diplomata, seja do governo brasileiro, falar e estabelecer prazos, muitas vezes prazos distintos, e o único que fala é o Mauro Vieira, e, portanto, teve esse freio de arrumação. O Itamarati não fala mais em prazo. Você vê que, desde sexta, desde sábado, é vetado falar em prazo. E, se for para falar, vale o eventual prazo do Mauro Vieira, porque percebeu-se que não dava para esperar e apostar e fazer ali, propagandear, que os brasileiros iam sair, se não há nenhum sinal de quando eles sairão. Ao que o Brasil atribui às suas dificuldades, Daniel? Às suas, quer dizer, às nossas? Não há um consenso, não existe ainda uma interpretação clara do que está acontecendo na faixa de Gaza e quais são esses critérios. Há pouco mais de uma hora, William, eu estava num evento aqui em Brasília e encontrei com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que reiterou a previsão de que os brasileiros poderão sair da faixa de Gaza nos próximos dias. Ele falou em mais dois ou três dias. Esse tem sido o discurso. Mas eu tenho ouvido também de alguns embaixadores experientes do Itamaraty, que estão lidando com isso, que houve, em algum momento, um certo ufanismo. Foi a palavra que eu ouvi. Por quê? Porque o Brasil fez uma operação muito bem sucedida, a que se reconhecer, de resgate daqueles que queriam ser repatriados, que estavam em Israel. A FAB foi muito ágil e conseguiu repatriar algumas centenas de brasileiros que estavam lá. O Brasil se sentiu, de alguma forma, conseguindo dialogar com todo mundo na presidência do Conselho de Segurança da ONU. E acho que se deixou contaminar um pouco por um ambiente muito otimista de que também ia ter facilidade em tirar 34 brasileiros da faixa de Gaza, o que seria isso. E aí, agora, se depara com o fato de que não está sendo bem assim. Agora, de novo, os critérios não estão absolutamente claros. Na primeira lista, havia jordanianos, havia indonésios. A Indonésia sequer tem relações diplomáticas com Israel. A Jordânia retirou o seu embaixador de Israel. Se a gente pegar a segunda e a terceira lista antes do congelamento da fronteira, aí sim é verdade que, se nós cruzarmos, quem adotou uma postura pública de endosso ao discurso de Israel, conseguiu tirar seus cidadãos mais facilmente do que aqueles mais críticos. Olival. Pegando de onde o Daniel deixou, os cinco países que Israel deixou por último são China, Rússia, Brasil, Noruega e Espanha. China e Rússia são aliados do Irã, que patrocina o Hamas e o Hezbollah. Então, China compra petróleo barato do Irã, Rússia recebe drones e foguetes do Irã para levar adiante a guerra contra a Ucrânia e fornece, em troca, aparentemente, tecnologia de mísseis, etc. Satélites e tal. Noruega. A chanceler norueguesa fez duras críticas. Rezaia disse que é inaceitável esse bloqueio à faixa de Gaza. O Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, que é socialista, disse assim, nós já reconhecemos o Estado de Israel, falta ser reconhecido o Estado da Palestina. Também criticou bastante o que está acontecendo em termos mais amplos. E no caso do Brasil, o presidente Lula disse que era uma insanidade o bombardeio da faixa de Gaza e teve a atuação no Conselho de Segurança, que os Estados Unidos tiveram de vetar uma proposta de resolução brasileira e tal. Foi uma atuação vista por Israel como uma atuação contrária aos interesses de Israel. Existe todo um histórico de governos do PT que tiveram uma visão crítica, atitudes críticas contra Israel e mais favoráveis aos palestinos. A Jordânia chamou o seu embaixador de volta? Chamou. Mas a Jordânia é importante para Israel. A Jordânia tem um papel ali fundamental. A Jordânia está na fronteira com a Cisjordânia. E tem um tratado de paz com Israel. Tem um acordo de paz firmado em 1994, assim como o Egito. Existe uma forte cooperação aí entre o Egito e Israel. Ambos têm um inimigo comum, Hamas, que é ligado à irmandade muçulmana, que é o maior inimigo político do Egito. O Egito não poderia não seguir um veto israelense, um critério israelense. Você nunca vai ouvir Israel dizendo que a gente vetou os brasileiros. Eles não vão dizer isso, mas basta olhar para os fatos, para os países que você percebe o que acontece. Deixa eu só esclarecer um ponto, antes de colocar o Gunter de volta à roda, com um pouquinho mais da situação militar atual em função do noticiário das últimas horas. Daniel, nós tivemos embates públicos entre o embaixador de Israel e o governo brasileiro. O embaixador de Israel confirma o que é a nossa dedução de que, por força de posições públicas de integrantes do governo brasileiro, os brasileiros em Gaza ficaram para o último para sair? Não, ele não confirma essa informação. Ele diz que não há nenhum veto por parte de Israel e nenhuma predisposição contrária à saída dos brasileiros especificamente. Esse é o discurso que Israel tem mantido publicamente e que causa dúvidas no governo brasileiro. Tem gente no governo brasileiro que sim acredita nessa versão e tem gente que desconfia que a postura adotada na ONU ou em discursos públicos tem sido objeto, digamos, de uma represália por parte do governo de Israel. Gunter, por último, para encerrar essa nossa parte aqui do WW de hoje. Israel anunciou que separou Gaza em duas metades. A sua operação militar efetuou um cerco completo da cidade de Gaza, que fica mais para o norte da faixa de Gaza e que, com isso, teria conseguido tornar muito difícil a tarefa de resistência por parte do Hamas. É isso que explicaria a disposição em pequenas pausas táticas? É mesmo, William, para eles também se reorganizarem nessa situação, porque entrar, como eles fizeram, e conseguir literalmente cercar a Gaza foi uma batalha praticamente em quarteirão. Quarteirão, túnel a túnel, a gente não pode esquecer disso. E, portanto, se adaptar a essa realidade e toda a logística, não só de levar munição, levar combustível, levar alimentos, também a retirada dos seus soldados feridos e mortos. Então, efetivamente, esse cerco vai ser muito complicado, vai ser uma batalha até o fim. Não acredito que, agora que realmente conseguiram cercar a cidade de Gaza, venham a aceitar um recuo ou, efetivamente, um cessar-fogo. Por mais que o secretário-geral da ONU, por mais que todos os outros governos digam, definitivamente o governo israelense vai até o fim, na visão deles, de eliminar o controle do Hamas da faixa de Gaza. E, por isso, vai ser ainda demorado esse embate. Gunther Hutzit, professor da SPM e da Universidade da Fábio. Obrigado aqui do WW pela sua disposição de participar da nossa roda. Boa noite, Gunther. Eu quero agradecer. Boa noite a todos. Lourival, muito obrigado. Boa noite a você também. A gente troca de assunto agora no segundo bloco do programa. Quando a gente voltar do intervalo, vamos tratar de Lula se reunindo com os líderes partidários às vésperas da votação da reforma tributária no Senado. Até já.